Estamos de volta e estamos prontinhos pra nossa aula de ginástica, espero que você também. Deixa eu ver se o pessoal do Switcher tá preparado também pra aulinha de ginástica. Cadê? Aê, galera! Ó, vamos levantando, todo mundo em pé. Vai lá, Sassá! Aí! Quero ver todo mundo junto! E aqui no estúdio temos os queridos Ezequiel Biasi e também o Rafael Menegosi, que são personais. Tudo bem, querido? Tudo bem com você. Bem-vindos! Obrigado. E os nossos convidados especiais, Marcelo Dargan arrasou, não arregou. Achei o máximo você aqui, obrigada. Danilo, querido, obrigada também. Henrique, delícia ter vocês aqui. Bernardo, nosso moreno alto, bonito e sensual, está com a gente. E a tia, no seu modelito, quinta-feira no Mulheres. Olha que gracinha. Pamela Domingues tá lá também, oi, Pam! Vai fazer aula com a gente do telão, muito bom. Meninos, vocês vão dar aula de quê? Tem um tema essa aula e qual o objetivo dela? Regiane, então o que a gente vai passar aqui é um treino pra acelerar o metabolismo do pessoal de casa e pra manter a imunidade em alta, tá? Todo mundo consegue fazer independente de quanto tempo esteja sem treinar, porque todos os exercícios têm uma adaptação, tá? Aqui vamos! Pra quem é iniciante, tem algum iniciante aqui? Não, né? Beleza, não tem nem a missão. Não tem o que vocês fizeram na semana, não, hein? Não tem o que vocês fizeram na semana, não. Vamos lá. O pessoal já tá bem treinado, então a gente pode pegar um pouco mais pesado, né? Ah, eu concordo. Perfeito. Então pra você que é iniciante, pra você que tá começando a treinar, é importante que você vá sempre no seu ritmo, tá? Controle um pouquinho mais o exercício, mas vem com a gente até o final. Agora, pra você que já estava treinando antes da quarentena e quer manter o seu ritmo, como é que vai ser, Rafa? Seguinte, pra você que já estava treinando antes da quarentena e quer manter o seu gasto, e como a nossa querida Pamela falou há pouco tempo, você em casa come muito, então essa aula é pra você que quer continuar treinando e gastar muita caloria, ok? Vamos lá? Ok. Perfeito, vamos nessa. A gente vai começar com o aquecimento, tá? A gente vai fazer o aquecimento bem tranquilo, bem rápido. Pode afastar as pernas. Desce aqui, ó. Vai o máximo que você puder, tá? Não precisa descer tudo. Vai até onde você alcança, tá? Quase lá. Perfeito. Pausou. Segundo exercício. Segundo exercício de aquecimento, olha só. Volta, fica no lugar, dá um passinho para frente, desce e mantém os dois pés no chão, tá? Desceu, voltou. Vai com a outra perna. Foi, voltou. Desce só o quanto você puder, tá? Isso. O máximo que você puder, ótimo. Aqui, tá quase. Isso. Pausou. Agora aqui, ó. Aqui. Porventa os braços. E isso. Começa aquecendo. Ótimo. E logo, a gente vai começar a brincadeira, hein? Todo mundo pronto pra começar? Vamos lá. Vamos lá. Boa, turma. Cadê o meu simar? Tá fazendo também? Exercício 1. Vamos passar no exercício 1. O Rafa vai mostrar como é o exercício 1. Vai começar com as mãos no chão. Rafa, fica só de lado pra cá pro pessoal de casa poder ver. Isso. Essa é a posição. Pode ficar, por favor, de lado pra cá. Isso. De lado? Vamos aqui mais devagar. Todo mundo na mesma posição? Isso. Todo mundo na mesma posição. Ótimo. Aqui, ó. Mantém sua comanda bem reta e puxa uma perna pra você, tá? Ótimo. A tia é iniciante, tá? Toma cuidado com ela. Isso mesmo. Você que é iniciante, vai assim, ó. Sem colocar o pé no chão. Isso. Pode pausar. A gente vai começar agora a parte principal, tá? A gente vai controlar o ritmo. Descansar, gente. O peinado fazendo esometria aqui. Vamos na parte principal, tá? A gente vai contabilizar o tempo aqui e eu vou avisando pra vocês, tá? Tá bom. Posiciona. Vamos lá. Ah, isso. De novo? Isso. Agora vai começar de verdade. Vamos lá. Valendo. Isso. Isso. Vai no seu ritmo. Ótimo. Se estiver muito difícil, vai um pouquinho mais devagar, tá? Isso. Se precisar, contando um pouquinho mais a velocidade, pode no seu ritmo, tá? Tá quase acabando. Quase, quase, quase. Ó, cinco segundinhos. Vai assim como o Rafa tá fazendo, tá? Isso. Um, dois, um. Pausa. Pode levantar. Pode levantar. Respira. Caramba. Solta um pouquinho. Quem tá sentindo tanquinho? Respira. Bora. Meu já acabou. Bora. Feliciano. O outro é mais fácil, tá? O segundo vai ser mais fácil que esse, tá? Tá bom. Então, vamos de novo na mesma posição, tá? O Rafa vai mostrar pra gente. Manda ver. Isso. Coloca as duas mãos no chão. E aqui, ó. Começa com o mais fácil. Rafa, puxa uma perna, puxa outra perna e levanta. Isso. Puxa uma perna por vez. Pode posicionar. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Valendo. Bora, põe a mão no chão. Ótimo. Levanta. Puxa um de cada. Perfeito. Isso mesmo. Assim mesmo. É isso. É isso. Bora. Sobe. Ótimo. É isso? Tá quase. É isso mesmo. É isso mesmo. Puxa um de cada. Você que é iniciante, vai mais tranquila, vai no seu ritmo. Tá quase acabando, tá? Isso. Bora. Continua o exercimento. Um. Pausa de dança. Eu tô fazendo... Isso. A tia foi embora. Você vai. Eu fui ali. Pode não. Próximo exercício. Olha só. Tá dando tempo. Não pode não, tia. Vamos lá. A gente vai fazer isso aqui. É aquecimento, hein, galera? Isso. Eu vou fazer de lado pra que todo mundo possa aquecer. Peraí, vai começar o negócio? Tá só aquecendo? Tá aquecendo. Tia, esse é mais fácil ainda, tá? Já achei que tá no final. Já tá agarrando os ases e tatarás. Aqui, ó. Sobe um pé, sobe outro pé. Sobe um pé, sobe outro pé. Se tiver muito fácil, você aumenta seu ritmo, tá? Se tiver difícil, ó... Eu tô achando boa, sim. Vai mais tranquilo. Valendo. Vamos lá. Isso. Vai no seu ritmo. Quem treinou essa semana, vai superar, hein? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Legal, tia. Vai no seu ritmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Aqui, ó. Esse movimento. Boa. Isso. Se tiver fácil, pode fazer mais rápido, tá? Tá acabando. Dois, hein, Barbosa? Aqui, ó. Dois, um, descansa. Opa, adora. Isso, respira. Respira. O intervalo não é maior, tá? A gente já vai voltar. Mas esse movimento é básico, tá? Vocês conhecem. Polichinelo. Sim. Abre o cima as mãos e afasta os pés. Vamos lá? Ok. Eu acho que a turma do switcher tá enganando nós. Começa com os pés fechados. Começa com os pés fechados. Vamos lá? A Sabrina e o seu marco estão fazendo direitinho. Pés fechados e afasta a mão. Vamos ver a Elaine? Vamos lá? Vamos lá? Valendo. Aqui, ó. Isso vai no seu ritmo. Isso. Se tiver muito fácil pra você, aumenta o ritmo, tá? Tia, abraço no alto, hein, tia? Isso. Vamos lá, que tá quase. Boa. Abraço no alto. Vamos, continua. Acabando, hein? Vai, tu. Boa. Dois segundos. Um segundo. Pausa, descansa. Respira um pouquinho. Vamos fazer um pouco hoje, hein? Intervalo rápido pra você que tá em casa. Intervalo. Vamos lá, recreio. Ai, não. Não, tia, pode voltar. Nossa, boa, tia. Quem falou intervalo? Pra você que tá em casa, vamos repetir de novo, hein? Trouxe. Você que tá em casa, repite de novo. Tá mandando. Descansa um pouquinho. Depois eu quero ver o tanquinho. Dá uma pausa curtinha, tá? Só um pouquinho mais de intervalo. Todo mundo pronto? Prontos. O que a gente vai fazer agora? Vamos repetir a primeira passagem, tá? Todos os exercícios. E é a última vez deles, tá? Depois muda. Ela tem que... A Elaine tem que sair um pouquinho pra dar recada. Essas coisas agora. Ah, entendi. Acabaram os exercados. Fica tranquila. Acabou tudo. Acabou essa aula. Pessoal, posiciona aqui, ó. Na posição do Rafa. Isso. E vá lendo. Pela atrás dos dois, alternando. Vamos. Isso mesmo. Puxa. Ótimo. Empurra. Puxa. Maravilhoso pro abdômen, hein? Tá bom, Chia. Tá bom. Pode seguir assim. Tá perfeito o movimento. Quem sou meu doce vai treinar mais, hein? Isso. Cinco segundinhos. Tá acabando. Ó. Prometo. Tudo bem? Como é que tá? Todo mundo bem? Como é que tá em casa? Tranquilo? Tudo certo? Respira fundo, tá? Vamos lá, gente. Ei, eu não vou te ajudar. Você só um pouquinho. Tia, aperta a mão e vamos embora. Não pode. Ela tá com a marca do óculos aqui. Pessoal, olha só. Entendi. Vamos lá. Exercício dois, tá? Exercício dois. Posiciona de novo. De novo, galera. Vamos lá. Ai, por que que você foi esses de abaixar? E valendo. Olha só. Você que é iniciante, vai assim como o Rafa tá fazendo, tá? Vai nesse ritmo. Vai com calma. E pra você que é avançado? Isso. Se estiver muito fácil, vai nesse formato aqui, tá? Bora. Tá acabando. A gente tá acabando. Olha só. Quase tia. Deu aí sim. Descansa. Respira. Deu em pé. Em pé. Descansa. Prepara aí, prepara. Prepara. Eu dei uma cambota. Tia, eu dei uma cambota. Eu vou te dar um conselho. Aperta o tamanco. Aperta o tamanco. Aperta? Aperta porque vai precisar depois. Aperta o tamanco. O tamanco. Aperta o tamanco. Ah, tá, meu sapato. Vamos fazer o mais fácil agora? Entendi, velho. Quem que achou que fosse? Entendi. Começou no entendimento. Como é que tá? Ah, foi. Tudo bem, Ipa? Tá suando igual a gente? É que demora 25 horas. Olha só. Vamos lá, pessoal. Posiciona aqui, ó. Os pés aqui atrás. Igual. Tem sete minutos pra fazer aí, Tia? Só. Tem. Só. Só. E aí acabou. Vamos aproveitar bem esses sete minutos, Tia. Tia, vai ser menos, tá? Vai ser mais rápido. Ai, meu Deus. Valendo. Vai, vem. Vai ter uma semana, quero ver quem tem forma, Tia. Vamos ver. Se estiver fácil, pode aumentar a velocidade. Ai, chutei o dedo. Sério, chutei. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. O importante é continuar, tá? Continua no seu ritmo. Cinco segundos. Ai, Danilo. Tá quase. Tudo bem? Isso. Delícia. Dois. Um. Pausa. Descansa. Respira. Pra saideira. Saideira, Tia. Intervalo. Vamos lá, vem comigo, Tia. Ai, eu tô doido. Saideira. Último exercício, ó. Boa notícia. Vai ter intervalo daqui a pouco. Opa, recreio. Vai ter intervalo. Isso. Intervalo é o fim do programa, só. Não é pra contar agora. Ah, tá. Desculpa, traguei. Ó, polichinelo. Aqui. Deixa os pés aproximados. E você começa com as mãos aqui. E em verde, tá? Aproxima as mãos e afasta os pés, tá? Começa com os pés fechadinhos e valendo. Ó, aqui. Vai no seu ritmo, tá? Isso. Pra você em casa que tá... Aê, pessoal do Switch. Todo mundo parando. Todo mundo parando, acelera o ritmo. Isso. Dez segundinhos. Tá quase, tá quase. Isso. Vai no seu ritmo. Boa, tia. Boa, Danilo. Dois segundos. Boa, Rê. Um segundo. Pausa, descansa. Descansa. Intervalo. Não, tia, não tô. Respira fundo. Aê, chega, chega. Volta aqui. Seguinte. Ai, parou. Descansa. Vamos lá. Respira fundo. A gente vai ter um intervalinho um pouquinho maior agora, tá? Intervalinho um pouquinho maior. Se você em casa sentiu um leve desconforto na lombar, é normal. Tia, é normal. E aí vai um conselho pra você fazer na sua casa. Rapidinho. Vem comigo aqui, tia. Vou. Senta no sofá. Deixa eu que ele fosse falar pra você parar, né? Não. Senta aqui. Mas hoje eu vou ter que fazer em casa também? Lógico. Vamos lá. Cruza a perna. Ah, tá cansado, né? Ah, esse acho que eu não vou fazer. Ih, volta aí. Tô de saria. E relaxa um pouquinho que vai ajudar um pouco no desconto da lombar. Vamos trocar a perna. Quem tá em casa, ou a Pamela aí, aproveita, toma água. Se não tem dores nas costas, que vai começar a parte principal. Ok? Vamos lá? Pronto? Perfeito. Águas. Perfeito. E vamos treinar. Vamos funcionar de novo? Bora, tia. A gente tá na segunda parte, tá? É a última. Tá na segunda parte. Vamos lá. Ué, mas não era o intervalo agora? Então é o seguinte. Pra você que vai agora, que tá cansado, a gente vai aliviar um pouquinho o ritmo. Pra você que não tá cansado, a gente vai acelerar o ritmo. Ok? Então, vamos lá, Ezequiel. A gente vai fazer um agachamento. Aí, né? E foi. Agachou, subiu, agachou, subiu. Na minha contagem, valendo. Bora. Isso. Aqui nós já desce rezando. Afasta um pouquinho mais os pés, tia. Afasta um pouquinho mais os pés. Que seja rápido. Por favor. Vamos lá, só na frente. Aviso o tempo aí. Isso. Cinco segundos. Se precisar, vai mais curtinho, tá? Vai aqui. Vai sempre no seu ritmo. Ok. Fechou. Fechou. Legal. Agora, corrida no lugar. Descansa um pouquinho, descansa um pouquinho. Isso. E quando eu falar acelera, acelera. E quando eu falar, ou pra quem estiver cansado, diminui o ritmo. Vamos lá? Vamos lá. Cinco segundinhos. Cinco, quatro, três, dois, um, valendo. Acelera. 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 Vai, turma. Acelera. 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 Acelera, tia. Joelho alto, joelho alto, joelho alto, joelho alto, joelho alto, joelho alto. Quase, Rafa. Dez segundinhos. Quando eu correr, eu só olho o que você vai fazer. Agora, aproveita o descanso. Deu. Vamos lá. Ó, pra quem treinou bem a semana inteira, vai avançar e vai voltar. Vamos lá, Rafa. Avança e volta com a mesa da perna. Ok? Ok? Isso é uma questão de coordenação. Ezequiel, você puxa pra quem está muito cansado aí, ok? Três, dois, um, valendo. Valendo. Ó, você que está com mais dificuldade, vai assim como eu estou fazendo. A perna na perna também volta. Aqui, ó. Vai alternando as pernas. Uma por vez. E volta. A mesma perna vai lá na frente. Isso é pra gente estar com mais dificuldade, tá? Comigo. Isso. Quase, Rafa. Dois segundos. Rafa. Pausou. Aê, Rafa. Aproveita. Vamos aproveitar o momento, tia, agora. Ai, desculpa falar. Estou super cansada. Vamos fazer a perna esquerda enquanto o programa acaba? Antes, eu vou fazer os contatos dos queridos que estão aqui, que vieram hoje. Obrigada, gente. Que aula deliciosa. Obrigado. Vocês arrasaram, ó. O site pra contato com os meninos é meupersonalglobal.com.br. Tem o Instagram também, me ajuda aí. Meu Instagram é arroba Ezequiel Biasi Personal Trainer. Tá. Dois z's. E o meu Instagram é arroba Rafa Menegote, com dois c's. Arrasaram. Vamos terminar, fazer a perna esquerda? Perna esquerda. Vamos lá. O que faltar? E homenagem a tia. Ótimo. Parabéns. Parabéns. Vamos lá, perna esquerda. Última parte. Três. Dois. Um. Valendo. Bora. Perfeito. Afunda bem na frente e lá atrás. Quase. Dez segundos. Dez segundos. Não para. Perfeito. Ótimo. Quase cinco segundinhos.